Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer batatas chips no micro-ondas. E elas são muito fáceis de fazer. A receita original é do site Culinária Vegetariana Brasil e eles me cederam essa receita pra fazer aqui no meu canal. E essa batatinha, ela é tão fácil de fazer, muito mais barata do que se você comprar pronta, muito mais saudável, porque realmente só batatinha, um pouco de azeite e sal, não tem aquele monte de conservante e ingrediente, nome difícil que a gente vê lá no rótulo da embalagem e a gente não entende o que que é. Então, vamos lá. Eu tô aqui com uma batatinha, essa minha batata pesa 90 gramas, que é justamente equivalente ao peso de um pacotinho de batata, ou até um pouco menos, tem pacote de batatinha pronta que é 40, 50 gramas, tá bom? E você pode fazer com casca, mas eu vou tirar a casca. E você pode usar um descascador, como eu tô usando, ou você pega uma faca e você vai cortar ele bem fininho, que é como são as batatinhas chips, tá bom? Você vai cortar bem fininho e você vai colocar assim no prato. E eu vou colocar agora essa minha batata pra lavar um pouquinho em água filtrada. Você pode fazer direto, enfim, de uma torneira, um pouco de água. Eu tô colocando aqui no recipiente um pouco de água filtrada e coloca as suas batatas assim, fatiadas, só porque a gente quer tirar essa aguinha que é natural da batata. Passa assim com a sua mão. Leva pra escorrer. E o que você vai fazer? Você vai secar muito bem as suas batatas e você pode usar um papel toalha ou se você não tiver, eu não tinha o meu papel toalha, acabou, você pode pegar uma toalha de pano bem limpinha, limpinha mesmo, coloca assim em cima de um prato e você vai abrir as suas batatinhas, uma bem do lado da outra, não uma em cima da outra, elas não podem se encostar. Seca muito bem com a toalha. E você vai pegar um outro pratinho, colocar um pouquinho de azeite de oliva e é um pouquinho mesmo, tá? É uma colherzinha de chá só de azeite de oliva. E a gente vai colocar agora essas batatas que estão bem sequinhas pra dar uma molhadinha no azeite. E tem que ser pouco azeite, porque eu não quero que elas fiquem encharcadas, eu quero só que elas fiquem levemente umedecidas com azeite. Mexe elas assim com a sua mão pra garantir que o azeite encoste em todas por igual. E agora o que você vai fazer? Você vai pegar um prato e um papel manteiga, e é muito importante que você tenha um papel manteiga, senão não vai dar muito certo. E você vai colocar um papel manteiga em cima desse prato e vamos colocar as nossas batatinhas, uma do ladinho da outra também, sem encostar uma na outra. Vamos temperar com um pouquinho de sal. Micro-ondas, 2 minutos. E é infinitamente mais barato. 1 kg de batata tá tipo entre 4 e 55 reais. 1 kg. Uma batata pesa 90 gramas, que é o peso de um pacotinho que custa tipo 5 reais no mercado. Só fazer o cálculo. É, batata chips de micro-ondas. Tirei minha batatinha do micro-ondas, vira agora elas. Pode ser na mão mesmo, elas não estão tão quentes, você vai conseguir virar elas na mão. Se você gostar da sua batatinha bem salgada, você pode passar mais um pouquinho de sal nesse momento. Eu, quando fiz isso, achei que ela fica um pouco salgada pro meu paladar. Então, eu só vou passar de um lado, como eu já fiz. Se você gostar da batatinha bem salgada, passa um pouquinho mais agora. Mais 2 minutos no micro-ondas e tá pronta. Já tirei minha batatinha do micro-ondas e agora elas estão prontas. Olha como elas estão lindas. Crocantes, ó. Ó. Hum, delícia. Ó. Não consigo parar de comer. Se você quiser elas um pouquinho mais crocantes, você pode deixar mais 30 segundinhos, mas esse jeitinho é exatamente a forma como vem no pacote. Branquinhas, levemente douradas. Olha, sai prontas. Você não tem que esperar absolutamente nada. Não tem que deixar esfriar, não tem que deixar nada de molho. Acabou. Micro-ondas, tá pronto. Coloca num potinho pra servir. As minhas batatinhas estão prontas. Super fácil de fazer, super saudável. Você pode comer na sua casa, com a sua família, sem culpa, sem preocupação de não ser muito saudável. Perfeito. Faz. Me diz depois o que você achou. E eu te vejo numa próxima. Tchau. 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 Tchau.